Música tema marcante. A série tinha uma música tema cativante e reconhecível, criada por Matthew McCauley e inspiração clássica. Assim como Star Trek, Andrômeda buscava inspiração na jornada épica e na exploração do espaço adaptação de cenários. A série frequentemente usava locações exóticas e efeitos visuais, para criar mundos alienígenas impressionantes poder das relações interpessoais. A dinâmica entre os membros da tripulação e seus relacionamentos desempenhavam um papel central na narrativa viagem interestelar. A nave Andrômeda ascendente tinha capacidade de viajar a velocidades superiores à luz conceitos científicos. Apesar de ser uma ficção científica, a série baseava muitos de seus conceitos em teorias científicas conhecidas participação de atores convidados. A série teve participações especiais de vários atores conhecidos em diferentes episódios.